Meu nome é Luara Lua e eu quero compartilhar com vocês que a cada 15 dias eu busco esses alimentos livres. São alimentos orgânicos completamente livres de agrotóxico e eles são produzidos no assentamento Luiz Beltrame em Galha. Hoje a única forma de a gente comer comida saudável é através do modelo agroecológico e da reforma agrária. Porque além de possibilitar a democratização do acesso à alimentação saudável, também dá condições mais justas de trabalho no campo. Isso daqui é um coração de bananeira, isso daqui é hortelã, ervilha torta, ora pronobis, que é uma planta alimentícia não convencional, uma punk. Isso daqui é um patezinho de berinjela, baba ganuche, tomatinho, cidreira. E isso aqui é só uma parte dos inúmeros produtos produzidos pelas famílias assentadas no Luiz Beltrame, que agora, durante a pandemia, estão correndo o risco de serem despejadas. São produtos de excelente qualidade que merecem nosso apoio. 17 famílias de agricultores do assentamento Luiz Beltrame podem ser despejadas das suas casas de acordo com uma decisão da justiça, em uma ação judicial movida por um grande empresário industrial da cidade de Jaú, o Ivo Cassaro, para tentar reverter as terras que eram suas e que foram desapropriadas por improdutividade. E a justiça deu um prazo de 120 dias, contados a partir do final de abril, para que essas famílias saiam das suas casas. Então, uma das formas de estar nessa mobilização, nessa luta, é consumindo e comprando os alimentos orgânicos das cestas agroecológicas do assentamento Luiz Beltrame e se informando e nos mobilizando da forma que for possível nesse momento. Por isso, somos contra o despejo das famílias do assentamento Luiz Beltrame. E eu apoio que o Luiz Beltrame fique toda a nossa força e solidariedade às famílias de agricultores do assentamento Luiz Beltrame de Galha.